Onde nós temos vários alunos e a maior parte dos nossos alunos, a grande parte dos nossos alunos são naturais. E a gente faz um trabalho de progressão de massa muscular com essas pessoas, sem acúmulo de gordura, aonde a gente consegue parametrizar, ou seja, combinar treino, metabolismo e dieta. Se você não combinar treino, metabolismo e dieta, você vai parar de evoluir e você vai achar que você chegou no limite natural. E não é verdade. Tem pessoas que chegam e mandam mensagem pra gente, por exemplo, alguns alunos, quando começam, ele apresenta o físico dele e fala assim, ó, cheguei no limite natural. Tá longe do limite natural, bem longe. A gente acerta o metabolismo dele, acerta a dieta e ele começa a fazer os treinos do Júlio, cara, o cara ganha 2, 3 quilos em semanas. Aí ele fala, caramba meu, fazia um ano que eu não ganhava 1 quilo, claro. Não é verdade, Júlio? Então o limite natural, não pensa nisso, pensa no que você anda fazendo pra sair da homeostase. Ah, faz um ano que eu não ganho mais 1 quilo. Faz um ano que meu supino, entendeu, é o mesmo, que meu agachamento é o mesmo, que meu treino é o mesmo. Eu não faço nenhum tipo de variação inteligente no treino porque eu não conheço, fico copiando o treino dos caras do Instagram, só que ali o cara não tá ensinando quase nada. Num Reels, num History, ele só mostra o que ele tá fazendo, ele não vai conseguir te ensinar a técnica. Não manipula nada das variáveis. Às vezes você não quer comer mais, não quer empurrar a comida limpa pra dentro, você quer comer quando tá com fome. Cara, comer quando tá com fome é a maior zona de conforto do seu corpo. Ah, eu faço dieta 1 ano. Não, você come saudável 1 ano. Come limpo. Come limpo 1 ano. É isso, no máximo. Dieta é, quero crescer, empurra a comida até passar mal. Quero secar, passa fome. Você passa o ano inteiro sem fome, tranquilo. Ah, eu não tenho fome. Ah, mas eu só faço dieta. Não, você não faz dieta. Você come limpo. São coisas diferentes. E o seu corpo vai entrar em homeostase mesmo. Se você come quando tem fome, se sua dieta não te dá nem fome, nem náusea, ela é uma dieta que te dá o aporte que você precisa. É o equilíbrio, né? Se o seu treino é um treino que você sente aquele pump na hora, vai embora, ele... Ah, mas é porque eu não tomo bomba. Mentira. Entendeu? Você não tá evoluindo porque você permitiu que o seu corpo se mantenha em homeostase, que é aquela parte de equilíbrio, que é o seu corpo quer. Seu corpo quer, ó... Mamata. Mamata. Eu acho assim que tá bom. Eu tô sempre com...